Marcos Brás dá a coletiva depois de briga em shopping e diz que foi ameaçado de morte. FIFA divulga a atualização do ranking e Brasil segue na terceira posição. Santos consegue efeito suspensivo e terá torcida contra o Vasco. Empresa de Leila Pereira ganha licitação para administrar a Arena Barueri. Hoje a noite está recheada de jogos bons pelo Brasileirão, hein? Não esquece de curtir esse vídeo, compartilhar e seguir as redes sociais da Placar. Toque Rápido tá no ar! Marcos Brás falou com a imprensa depois de ter protagonizado uma briga em um shopping da zona oeste do Rio de Janeiro. Em coletiva, ele deu sua versão dos fatos e alegou que ouviu algumas ofensas, mas só reagiu quando recebeu ameaças ao lado da filha. Agora vocês têm que acreditar em mim, eu fui ameaçado e ameaçado de morte do lado da minha filha de 14 anos. E eu sou preparado para estar no cargo, sou preparado muito para estar no cargo. Para essas pessoas todas, agora para isso eu não me preparei. Amanhã, Leandro Gonçalves, o torcedor que se envolveu na briga, também vai dar uma entrevista coletiva. Ele afirma que não ameaçou o Brás de morte. Perguntado sobre a permanência no cargo, o dirigente confirmou que continua como vice-presidente de futebol do Flamengo. Brás, que também é vereador, foi questionado sobre a falta na votação da Câmara dos Deputados na tarde da confusão. Ele alegou que foi uma escolha pessoal e que terá desconto no seu salário. É confusão atrás de confusão, hein? A FIFA divulgou o ranking de seleções atualizado. A Argentina continua no topo, seguida pela França. O Brasil permanece na terceira posição, mas se aproximou dos franceses depois da última data FIFA. A França perdeu para a Alemanha por 2x1, enquanto o Brasil venceu Bolívia e Peru. A única mudança no top 10 foi entre Portugal, que subiu para a oitava posição, e a Itália, que caiu para a nona. O STJD concedeu efeito suspensivo ao Santos, que foi punido com dois jogos de portões fechados no Campeonato Brasileiro, depois de objetos serem arremessados em campo na partida contra o Grêmio. Com isso, é possível que a Vila Belmiro receba a torcida contra o Vasco em 1º de outubro. Esse jogo é uma briga direta contra o rebaixamento, hein? A decisão do STJD vale até que o recurso apresentado pelo clube seja julgado pelo pleno da entidade. Lembrando que o Santos está em busca de um novo treinador, e o nome mais forte para assumir o peixe é de Fábio Carilli. Enquanto isso, o interino Marcelo Fernandes é mantido no cargo. A empresa Crefipar, do grupo Crefisa, que pertence à presidente do Palmeiras, Leila Pereira, ganhou a licitação para administrar a Arena Barueri. A informação foi dada pelo jornalista Danilo Lavieri, do UOL. Segundo ele, a licitação vale por 35 anos. O contrato dá direito à empresa explorar comercialmente a Arena, e em contrapartida, a Crefisa precisará modernizar o style. Por falar em Leila Pereira, o Palmeiras entra em campo hoje contra o Grêmio. O Verdão não perde fora de casa para o tricolor gaúcho desde 2016, e busca encurtar ainda mais a distância para o líder Botafogo. O Palmeiras tem o melhor aproveitamento do segundo turno, e está na segunda posição com 44 pontos. Para essa partida, conta com as voltas de Murilo e Rafael Veiga. Já os donos da casa, na quinta colocação, com 40 pontos, querem voltar ao G4, mas tem um desfalque importante na defesa. Kahneman suspenso pelo terceiro amarelo. Grêmio Palmeiras acontece às 9h30 da noite na Arena do Grêmio. Mais cedo, às 7h da noite, Vasco e Curitiba têm confronto direto contra o rebaixamento. O Vasco volta a São Januário, depois de 90 dias fechado para o público. Os ingressos foram esgotados em menos de 4 horas. Para completar os jogos da noite, às 7h30 tem Atlético Paranaense Internacional. O Atlético conta com retornos importantes, Fernandinho, Vitor Roque e Canóbio. Por outro lado, Hugo Moura cumpre suspensão. Já no Inter, a tendência é que Kudê escale um time alternativo. Esse foi o Toque Rápido. Não esquece de nos seguir nas redes sociais e entrar lá no site da Placar para mais notícias. Até a próxima!